Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do Sr. Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, neste mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é este o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagir contra a Globo em defesa do estado do Rio de Janeiro, que por duas vezes contra a vontade da Globo elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guarabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público, não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e na sua consciência lúcida e honrada separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servir, garantiosos e interesseiros. Assina Leopoldo.